De volta com palavra de honra ao vivo de Cachoeiro de Itapemirim para todo o Espírito Santo. Boa noite para você que chegou agora a nossa casa aqui, a Record News Espírito Santo. Bom, os moradores de Cachoeiro têm agora uma nova chance de fazer o recadastramento do Bolsa Família. Quem traz todos os detalhes para nós é o repórter Samuel de Fraga com imagens de Alão Meida. Confira. Os 6 mil cadastrados no Bolsa Família devem comparecer na central do Candúcio, na rua 25 de Março, no centro de Cachoeiro de Itapemirim e nos cinco centros de referência de assistência social do município, o CRAS, para realizar o recadastramento e atualizar as informações de seus membros. Quem deve realizar o recadastramento? São as famílias beneficiárias do programa que ainda não atualizaram seus cadastros nos últimos dois anos. Inclusive o Ministério do Desenvolvimento Social, nesse último benefício concedido, nos extratos de recebimento do benefício, consta as famílias que necessitam voltar aqui para fazer o seu recadastramento. Segundo o secretário, o recadastramento tem que ser feito o quanto antes, pois o benefício pode ser bloqueado. O programa Bolsa Família é um programa muito criterioso e que busca criar instrumentos de controle. Portanto, a atualização cadastral é uma delas. As famílias que nos últimos dois anos não vieram se cadastrar e perderem o prazo do dia 12 de dezembro terão seu benefício bloqueado. Para continuar recebendo, é necessário estar munido de todos os documentos do responsável pelo cartão e dos beneficiários. E importante também não esquecer de levar o cartão de matrícula das crianças e adolescentes que estão na escola. Valdiné tem dois filhos e o benefício chega a R$ 240,00. Ela já teve o benefício bloqueado uma vez pela falta do recadastramento e sabe bem a falta que esse dinheiro faz para a economia de sua casa. O Bolsa Família, ele traz bastante benefício, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Eu, no caso, me ajudam no gás, me ajudam no material para os meus filhos. Eu consegui com esse benefício a energia social, água social, tem várias outras funções, tem auxílio gás. Por motivo de não recadastrar, eu fui cancelado, mas agora está prestes a desbloquear o meu cartão e eu espero ser beneficiada novamente, porque me fez bastante falta esses oito meses. Então, quem ainda não atualizou o seu cadastro, é bom evitar aquela dorzinha de cabeça com o novo processo. E a espera para que ele seja reavaliado pode demorar um bom tempo. Tá aí, então, está aberta a temporada, corra atrás aí e resolva seu problema se você não fez o recadastramento, como bem explicou o Samuel aí. Edith, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Um projeto social realizou no último final de semana, sábado, para ser mais preciso, uma confraternização reunindo as crianças que são atendidas pelos projetos sociais desenvolvidos por um grupo muito bacana aqui na cidade. Confira a reportagem com imagens da minha querida Edith Vanina e reportagem da Pâmela Valpar. Uma enorme roda de capoeira e crianças de todas as idades. Muita empolgação para uma apresentação de gala. O sábado foi de festa para centenas de crianças que são atendidas por projetos sociais de Cachoeiro de Itapemirim. O evento de confraternização marcou o encerramento das atividades dos projetos realizados durante o ano. Eles ficam o ano inteiro nessa expectativa desse evento. Esse evento já tem data na nossa agenda certa, que é o último sábado de novembro. E é importante porque a convivência de um grupo com o outro, de uma comunidade com a outra, que não são só os bairros de Cachoeiro. Tem da redondeza também aqui do subestágio, Jerônimo Monteiro, Soturno. Então tem esses grupos, essa... Uma integração. Uma integração, é isso aí. O esporte e a dança promovem mudanças de vida e de comportamento na vida desses meninos e meninas. Antes de ela entrar no projeto ali da escola, eu fazia muita bagunça aí. Aí agora nós não faz mais bagunça porque se reprovar a gente ganha a mesma corda. Aí a gente... Você gosta de jogar capoeira? Gosto muito. Antes a gente nem passava de ano, agora eles estão passando, não ficam mais na rua. Essa é muita coisa. Esse é o terceiro ano consecutivo que este evento é realizado. E além de ser uma grande confraternização, é a oportunidade que essas crianças têm de mostrar tudo o que aprenderam durante o ano. Eles ficam ansiosos mesmo para mostrar e nós que assistimos todos os anos, a gente vê o crescimento deles nesse projeto. Porque o objetivo maior do projeto é o quê? É trabalhar a inclusão social, trabalhar a autoestima, passar para eles a importância da educação, do estudo na vida deles, que não se chega a lugar nenhum sem educação. E o esporte é apenas um atrativo, mas através do esporte a gente consegue trabalhar a cidadania, comportamento, assiduidade na escola. Tudo isso é cobrado deles. Os projetos funcionam por meio de parcerias. Essa escola particular atua como parceira e oferece atendimento esportivo com o programa Atleta do Futuro. Além do esporte, também são trabalhadas as questões sociais e educacionais. Nós trabalhamos com todas as modalidades esportivas envolvendo alunos de 6 a 17 anos e vinculamos todas as atividades com o clube social, com a criação da ética, da cidadania da criança, utilizando os valores do esporte. Então, se o aluno não vai bem na aula, se ele tem algum problema, alguma dificuldade social, as parceiras em comunhão com a gente, a gente trabalha nesse foco, trabalhando as atividades, de acordo com a disciplina que ele não está indo bem, ou então a gente trabalha a interação com a família, caso tenha um problema de distanciamento familiar. Então, a gente trabalha toda essa questão social e educacional. A função principal do Atleta do Futuro não é a formação do atleta, se a formação da ética e da cidadania. Depois da apresentação, as crianças tiveram um momento só para elas. Muita alegria, gincanas, jogos, troca de experiências e, é claro, muita pipoca e algodão doce. Foi o momento de festejar e comemorar as atividades dos projetos. Trabalhar o social é a longo prazo, se não for por amor, não vai, é por amor mesmo. Quem não tem amor pelo próximo, não consegue levar adiante. Muito bem, parabéns aí às ações sociais, parabéns a todos os voluntários, que doam o seu tempo, doam o seu saber, doam a sua generosidade, seu amor, aí por um futuro melhor para todas as crianças de risco social, ok? Vamos agora, seguindo com a programação da Record News Espírito Santo, agora tem Esporte Record News com Flávio Simões. Fique ligado em tudo que rolou no esporte no final de semana. A gente se encontra amanhã, aqui no mesmo horário. Muito obrigado por sua companhia, excelente semana. Record News, a líder em notícias. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON